Estamos aqui na Prefeitura Municipal com o prefeito Assis Raup para falar então sobre essa visita que foi feita lá na comunidade de Itacoara Sul do Norte. Prefeito, a prefeitura sempre está visitando os distritos, os vizinhos, as comunidades para saber a necessidade e atender os moradores. É isso? Dessa vez a visita foi lá na comunidade Itacoara Sul do Norte. É isso? É isso, Cristiane. Eu quero cumprimentar nossos telespectadores e agradecer por você estar nos visitando aqui e buscando informações sobre o nosso trabalho do município, tanto na área urbana quanto na área rural, em nossos distritos e nas comunidades. Nós estivemos há poucos dias lá na comunidade Itacoara Sul do Norte, que fica ao lado do rio Rússio, aproximadamente 20 quilômetros. Desde 2013 nós viemos visitando, 2014, esses anos nós fomos lá com a comunidade, com a assessoria jurídica, com a Secretaria de Agricultura, com a Secretaria de Saúde, acompanhando os trabalhos e as reivindicações daqueles moradores lá. É uma comunidade que está se instalando, bem organizada, estão buscando lá, claro, legalidade para que possam se instalar e buscando também benefícios, buscando estrutura física para a sua comunidade. Então, a Prefeitura sempre está atenta dentro das medidas possíveis, cabíveis e legais financeiras também para atender a nossa demanda no município, que é muito grande. E nós não poderíamos deixar de visitar Itacoara Sul. Na primeira visita que eu estive lá, eu prometi uma máquina de arroz, uma máquina que é de multi-uso, arroz, milho, café. Então, nós estivemos lá agora, por última vez, entregando essa máquina naquela comunidade que está bastante distante do Guariba, bastante distante, fica no meio, entre Guariba e o Teres Fondeira. Então, nós resolvemos passar essa máquina para eles, para eles se sentirem incentivados também a ter um benefício disso. E acompanhado a Secretaria, como eu falei, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Agricultura, todas as secretarias levou um pouquinho dos seus trabalhos para apresentar o Itacoara Sul. Então, a Secretaria de Saúde já vem fazendo o trabalho de combate à malária, borrifamento, orientando, dando informações aos moradores. A área da assistência social, nós também levemos lá cobertores, filtro, foi feito o cadastramento de Bolsa Família, foi feito o cadastramento de passe livre para os idosos, enfim, infinidade de trabalho. Até porque uma comunidade que não tinha nada, começa a receber isso, uma comunidade carente começa a receber isso. Então, é importante, se sente lá prestigiada. E para nós é importante. Então, a Secretaria de Saúde esteve fazendo a parte do borrifamento, da malária, a Secretaria de Assistência Social fazendo esses kits, a Secretaria de Agricultura entregando a máquina beneficiadora de arroz e café, a Secretaria de Educação disponibilizou material para construir uma escola lá em mutirão com a comunidade. Nós disponibilizamos lá o professor, já está em funcionamento, esse professor, essa escolinha lá em funcionamento, para dar assistência crescendo. A gente sempre vem buscando, como sempre tem dito, na medida possível, nas condições financeiras e legais que a gente pode fazer, para ajudar aqueles que estão menos, tem menos condições de estar na sobrevivência. Então, a propriedade está sempre à disposição.